Esse vai ser virtualmente impossível Trazer para dentro Um peixe-purque gigante Já está ele Está fin para o bosta par Como está de brome bastante Muito mesmo Mas como está a ser ainda está aguentando Os danos ainda não lhe caçou Me empurre Me galeta Está aqui perto da terra Bem Eu vou deixar De filho de mão E trazer-lhe para dentro Está já Contra todas as chances Cá está ele Aqui Por acaso A seda estava toda dentro Da boca E mesmo assim consegui resistir Enorme Para dentro Deixe-lhe Para dentro Deixe-lhe 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 Deixe-lhe